O Brasil em perigo, Enéas Ferreira Carneiro, o Estado, o que é o Estado? Diga-me, o que é o Estado, doutor Enéas? Espera aí, esta é uma questão muito importante, vamos por partes. O senhor acredita que poderia ter chegado a essa idade se não houvesse uma organização a serviço das pessoas e da sociedade como um todo? Não entendi bem. Veja lá, quando uma criança nasce, ela não tem como cuidar de si mesmo. Se não houvesse a família, ela sobreviveria poucas horas. A família surgiu na história da humanidade para ser a primeira instância em defesa da vida do ser humano. A criança será o futuro cidadão se receber, ao longo da infância, alimento, educação, defesa contra o calor, contra a chuva, contra as doenças, etc. Mais à frente, já um cidadão, para viver em sociedade, precisa trabalhar, sair à rua sem risco de ser assaltado ou assassinado, ter água potável, ter um local para morar e se defender das intempéries. Precisará de regras de convivência que definam muito bem os seus direitos e deveres. Imagine que um povo inimigo invada a sua terra, queime as colheitas, mate o seu pai, estupre a sua mãe, mate todos os vizinhos, tome a sua casa, etc. Quem vai defendê-lo? Tem que haver uma organização capacitada para enfrentar situações como essa, surge a necessidade das forças armadas. O Estado surge então como o poder institucionalizado, a serviço da sociedade, senão não é um Estado legítimo. Sintetizando então, o Estado pressupõe um povo, um território e um poder originário de mando, o poder constituinte. Deve existir e atuar de modo soberano, sempre em defesa dos interesses e das necessidades de seu povo. Como deve agir então o Estado, doutor? Tendo em vista suas amplas e profundas responsabilidades, o Estado deve agir sempre que necessário como órgão interventor, reestabelecendo a ordem, a justiça, a igualdade de oportunidades e o direito ao trabalho, a moradia, a educação, a saúde, aos transportes e a sadia necessidade de criação de riquezas, intervindo, se necessário, na produção e na economia como um todo. Ou seja, se isso aí é cidadania, é pura conversa fiada? Sem isso, né? Sem nenhuma dúvida. Mas, se o Estado serve para tudo isso, por que não estamos vendo isso no Brasil? Porque o Estado que aí está é fraco, inerte e legítimo, sem nenhuma função social. É inimigo do povo. O Estado que aí está, na verdade, não é soberano. Ele obedece a um poder infinitamente maior, o sistema financeiro internacional. Que impõe suas regras demoníacas, a maioria das nações. Esclarecimento, o Estado de que aqui está falando é o Estado-nação, Brasil, que não deve ser confundido com o Estado-membro da federação. Rio de Janeiro, São Paulo, etc. Mas, por que os governos obedecem a um sistema financeiro internacional? Porque, para chegarem a ser governo, fizeram acordos. Receberam importâncias fabulosas de legítimos representantes do Sistema Financeiro Internacional. E qual é o interesse, então, do Sistema Financeiro Internacional, FMI? É destruir o Estado-nação. Destruído o Estado-nação, não haverá mais quem defenda o que é patrimônio nacional. Assim, as grandes riquezas da nossa terra, a água, o subsolo, as fontes de energia, etc, 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 que nos fazem o país mais rico do mundo, passarão as mãos de grupos representantes dos países ditos ricos, que, na verdade, estão em situação desesperadora, porque não tem como enfrentar as grandes necessidades do próximo século. O senhor quer dizer com isso que o Brasil é muito importante para eles? Sem dúvida. Sem as riquezas do Brasil, não há futuro para os países do primeiro mundo. Por isso, o Brasil é muito importante para eles. O que não tem nenhuma importância para eles é o povo brasileiro. Mas, já não existe um consenso mundial que o Estado moderno não deve intervir em nada? Que tudo deve ser entregue às forças livres do mercado? Fundamentalmente às estrangeiras? Que deve haver liberdade absoluta? Isto é uma grande mentira, meu caro. A liberdade absoluta leva a um verdadeiro massacre dos mais fracos pelos mais fortes. É a luta entre a raposa e o pintinho, ambos livres. Na verdade, só o Estado tem força. E, por ser responsabilidade sua, tem o interesse para intervir na economia a favor dos mais fracos. Porque só o Estado, antes do lucro, está preocupado com o bem-estar do seu povo. Em tese. Esta é a questão central de todos os grandes problemas nacionais. Mostraremos isso passo a passo nas próximas páginas. O governo diz que não temos recursos. Como não temos recursos? Por acaso não temos uma imensidão de terras férteis, com a maior parte ainda não utilizada? Terras férteis são fundamentais para o desenvolvimento da agricultura. Terras férteis são fundamentais para a criação dos rebanhos. Por acaso não temos a maior quantidade de água potável de todo o planeta? Água potável é água para beber. É o que mais falta no mundo. Guerras estão sendo previstas no mundo por causa de água potável. Por acaso não é o nosso subsolo um dos mais bem dotados da Terra em riquezas minerais? Ferro, ouro, alumínio, nióbio, manganês, quartzo, minas gerais, etc. Mas, para que servem essas coisas, doutor Enéas? Todos os meios de transporte, carros, trens, aviões, etc., tecnologia, são feitos utilizando ferro, alumínio, manganês e outros metais. Sem os metais, os edifícios modernos não existiriam. E nem mesmo a grande maioria dos utensílios usados atualmente poderia ser fabricada. Sem o quartzo, não existiriam as maravilhas da eletrônica. As televisões, os rádios, os computadores, etc. Nota. O Brasil detém a maior reserva de quartzo de primeira qualidade do mundo. Ele é exportado a um preço inferior a 5 dólares o quilograma. E nós importamos componentes eletrônicos, chips de computadores feitos com o nosso quartzo. Nós compramos uma porra da Apple, a olho de... Puta que pariu. Um preço superior de 3 mil dólares o quilograma. Isso é entrega criminosa do patrimônio nacional. E o nióbio, doutor Enéas? O nióbio? Nunca ouvi falar de nióbio? E o nióbio? Ha! O nióbio é o metal do próximo século, que permite construir aviões supersônicos, trens sem trilhos, etc. O nióbio é fundamental para a indústria pesada. E o nosso Brasil é o maior produtor de nióbio do mundo, com mais de 95% da produção mundial. Nota. Só a mina de Araxá, em Minas Gerais, tem 8 milhões de toneladas de metal contido, ao preço médio de 60 mil dólares a tonelada do metal. No mercado internacional, isso representa um patrimônio de 480 bilhões naquela época, lá em 1997, imagina agora. Cerca de meio trilhão de dólares. E o nosso nióbio é vendido a preço de banana. Isso é entrega criminosa do patrimônio nacional. Por acaso não temos as maiores florestas do planeta? Por acaso não temos um dos maiores rebanhos da Terra? Etc, 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 etc. Enfim, seria muito difícil viver hoje sem esses recursos essenciais. Esses sim, recursos verdadeiros, bases de nossa riqueza. A nossa riqueza real. E não a falsa riqueza, a riqueza do papel pintado em dólar. Então, como é que o senhor diz que não temos recursos? Bom, tudo isso é verdade, mas dinheiro mesmo nós não temos? Ah, meu caro, o senhor está falando de outra coisa. Estou falando de riqueza verdadeira. Sim, mas sem dinheiro eu não compro nada. Vamos por partes. O dinheiro é um símbolo, que nada mais é do que a representação formal dessa riqueza. Por isso é que só o Estado pode fabricar dinheiro. Então, está havendo uma confusão, doutor Enéas. Como é que com todos esses recursos, com toda essa riqueza verdadeira, nós não temos dinheiro? É porque o Estado brasileiro, como tantos outros, Argentina, México, Chile, etc., submetendo-se às regras do Fundo Monetário Internacional, FMI, aceitou que nossa moeda fosse atrelada ao dólar. Mas o dólar não é uma moeda forte? É forte apenas porque os Estados Unidos têm o maior poder militar do mundo e emitem, ao seu bel prazer, sem nenhuma regra, tantos dólares quanto forem necessários para se apoderarem das riquezas dos outros países. Isso explica o tanto de base em várias partes do mundo, bases norte-americanas. Os Estados Unidos emitem dólares, em quantidade muito superior à riqueza real daquele país. Os dólares são puro papel pintado. E é com esses dólares que eles cumpram as riquezas do mundo. Mas antes o cruzeiro não era atrelado ao dólar? Que é isso? Sempre foi? O cruzeiro, cruzeiro novo, cruzado, cruzeiro, cruzado novo, o RV, o real. O sistema de referência é sempre o dólar, que é a moeda mundial, a única moeda. Não podemos negociar com nenhum outro país a não ser com o dólar. Mas o real agora é tão forte quanto o dólar. Que isso, cidadão? Não existe mais moeda nacional. O que existe atualmente no Brasil é o dólar batizado de real. Exatamente como fizeram na Argentina, batizando o dólar de austral. Afinal de contas, falando de dinheiro vivo, quanto é que o governo arrecada por ano? Falemos só da arrecadação federal. Em 1994 foram arrecadados 60 bilhões de dólares. Em 1995 foram 84 bilhões. Em 1996 foram 96 bilhões. Em 1997 serão no mínimo 120 bilhões. Imagine agora em 2020. Nesse período, a arrecadação do governo federal aumentou 50% acima da inflação, receita obtida apenas com os impostos federais. Então, se não há dinheiro, é porque o governo gasta mais do que arrecada, gerando um déficit público. Isso é o que todo mundo diz, mas trata-se de uma vergonhosa distorção da verdade. O governo gasta, realmente, mais do que arrecada, mas não é com as despesas públicas. O governo não gasta para manter o funcionamento da máquina estatal. Não é com o pagamento de funcionários públicos. Não é para manter as forças armadas. Não é com o pagamento da aposentadoria. Não é com a manutenção dos hospitais e escolas. O que ninguém diz, porque não há interesse em dizer, é que existe uma saída gigantesca de dinheiro, de modo oficial, que é canalizado todo ele para pagamento dos juros gigantescos, os maiores do mundo, com que é pago o serviço da dívida interna. Serviço da dívida interna? O que é isso, doutor Enéas? Essa história é um pouco complicada. Já há pouco mais de uma década, agora mais de décadas, né, vem crescendo assombrosamente uma dívida do Tesouro Nacional, chamada dívida interna, que consiste em dinheiro que o governo apanha de investidores nacionais para pagar suas contas, relacionadas com o funcionamento da máquina estatal. Como garantia desse dinheiro, tomado emprestado, o governo emite papéis, chamados títulos, e para atrair investidores, oferece taxas de juros exorbitantes. Juros. Veja só. Em 1995, foram pagos 23 bilhões de dólares com juros da dívida interna. Em 1996, foram 16,6 bilhões de dólares, só de juros da dívida interna. Mais 7 bilhões pagos como juros da parte da dívida interna, que foi transformada em dívida externa. Se a Receita da União, em 1996, foi de 66 bilhões de dólares, e o gasto total com juros da dívida interna foi de 23,6 bilhões, pode-se afirmar que, para cada 4 reais arrecadados, 1 real foi para pagamento de juros da dívida interna. E ainda existe mais, muito mais. O governo toma emprestados, através do Banco Central, no exterior, dólares para manter artificialmente suas reservas, que rendem para o Brasil cerca de 5% ao ano. Mas paga aos credores juros de 15% ao ano. Essa diferença absurda de juros, em torno de 10% sobre 60 bilhões de dólares, vai representar uma perda de 6 bilhões de dólares no ano. E pior ainda, existe uma dívida em moeda estrangeira que não é registrada, que não é mencionada, que não é calculada pelo governo. Dinheiro para especulação pura. Puro estelionato. Sob o título de portfólio, para aplicação em papéis. Em 96, por exemplo, entraram 100 bilhões e saíram 65 bilhões. O saldo foi de 35 bilhões, mas quantos capitalistas ganharam de fato? Foram os ganhos sobre 100 bilhões, os ganhos sobre os ganhos, tudo em reais, com as nossas taxas internas, que foram em 96, de cerca de 20% ao ano. Foram bilhões de dólares, registrados em lugar nenhum. Agora veja, a verba federal destinada à saúde, em todo o Brasil, lá em 96, foi de 14 bilhões de reais para o ano inteiro. Enquanto só de juros, dívida interna e externa, foram pagos, no mínimo, cerca de 30 bilhões de reais. Pagamos de juros em um ano, o dobro de tudo aquilo que se gasta com todo o sistema unificado de saúde, o SUS, no mesmo período. Assim não dá para aguentar. E a corrupção, doutor Enéas? Você não falou Néa? Nela? Ela é criminosa, dolosa, existe em todos os níveis. Mas não é problema principal. Os meios de comunicação, principalmente a televisão, convence a população que esse é o mal maior. Mas não dizem que a perda oficial, mantendo as taxas de juros, como sempre tem feito, em níveis elevadíssimos, provoca uma sangria gigantesca dos recursos que faz com que os corruptos sejam verdadeiros ladrões de galinha. Mar, mar, mar de dinheiro. Então o problema é só o pagamento das altas taxas de juros? Não, cidadão. Esse é um problema fundamental, sem dúvida, que desvia dezenas de bilhões de dólares por ano. As privatizações implicam desvios de centenas de bilhões de dólares. Olha, naquela época ele já falava disso, mano. Puta que pariu. E agora já estamos na sua prática odierna. A entrega total mesmo das estatais. E há muito mais. Tudo oficializado. Só o patrimônio do Vale do Rio Doce é no mínimo de um trilhão, foi, né? Um trilhão e quinhentos bilhões de dólares. Assim, a gente entende porque não há dinheiro para a educação, não há dinheiro para a saúde, para a previdência social, para as estradas, para o serviço público em geral. Não há dinheiro para nada que seja relacionado com a vida do povo brasileiro. Ou seja, para eles, tudo. Para o povo brasileiro, nada. Então, não há saída, doutor. Claro que há. O essencial é voltar à realidade, meu caro. É ter coragem para enfrentar a armadilha que nos foi imposta pelos donos do mundo, que comandam o sistema financeiro internacional. Caralho, ele ia fortalecer as forças armadas, mas para bater de frente, né? Para ter como defesa. Ia bater de frente com o FMI, ou seja, com os gringos aí, caralho, mano. Ele não ia pagar a dívida interna nem externa, ia pagar quando pudesse, mas não ia tirar da boca do cidadão. Porra, mano. Foi ridicularizado por manipulação midiática. Só há uma saída. É a ruptura com o sistema financeiro internacional. O plano diabólico. Injetamos nossas bombas, eles enfraquecem e serão nossos escravos. Gerando desordem, drogas, perda de autoestima, desconfiança, ódio, desemprego, aspirador, água, florestas, metais, petróleo, gás, biodiversidade, transportadoras dos donos do mundo. Se os donos do mundo precisam tanto das nossas riquezas, por que não declaram logo guerra ao Brasil e tomam conta de tudo? Porque hoje o Bolsonaro já entrega de graça a Trump. Olha só. Oi! Porque isso seria condenável à luz do direito internacional. É muito mais fácil atualmente subjulgar uma nação através de um projeto de dominação econômica, disfarçado de ajuda para entrar no primeiro mundo. Quando é que isso vai começar a ser feito, doutor Enéas? Não, isso já vem sendo feito há muito tempo e com velocidade muito maior nos últimos dez anos, graças à atitude servil dos governantes. Qual a estratégia utilizada afinal, então? É a destruição do Estado-nação em dez passos. Primeiro, provoca-se o descrédito de tudo que é nacional junto à população. Faça com que tudo funcione mal, até mesmo por falta de investimentos ou entregando ao inimigo o poder de investir. Vão se deteriorando as comunicações, o transporte, o fornecimento de energia, etc., e usam-se todos os artifícios possíveis para dar a impressão que o único caminho é a privatização. Começa aí o processo de deterioração do Estado. Justificam a redução drástica das vendas para os serviços públicos dizendo que que não há recursos, não há mais recursos. A imprensa repete todos os santos dias que não há recursos. Todo mundo repete que não há recursos, mas já demonstramos que há recursos de sobra, que são desviados criminosamente, porém, de modo oficial, entre aspas, para pagar juros da dívida interna. Segundo, reduzem-se progressivamente os salários dos médicos, dos professores, da maioria dos profissionais, funcionários públicos, que trabalham diretamente com o povo, criando neles uma falta de entusiasmo com o seu trabalho. Com isso, cai fragorosamente a qualidade dos serviços prestados à população, deteriorando-se os serviços básicos de educação e saúde, que são fundamentais para a existência de qualquer nação. Terceiro, provoca-se a perda da autoestima. Os meios de comunicação só divulgam o que não presta. Exemplos de corrupção de funcionários públicos, negociatas, golpes contra o Estado, etc. Institucionaliza-se o deboche, o desrespeito à pessoa humana, aos mais velhos, à família, à igreja, aos principais cristãos, aos princípios cristãos. Cultiva-se uma verdadeira inversão de todos os valores que a humanidade levou milênios para construir. Destrói-se tudo e faz-se isso sob a fachada de modernismo. Quarto, promove-se uma propaganda gigantesca a favor da desmoralização das forças armadas, que são o braço armado do povo. Em vez de serem fortalecidas, são deixadas à míngua, sem recursos materiais, os militares com baixíssimos salários, isso tudo visando o seu aniquilamento total. Quinto, promove-se um verdadeiro genocídio, de forma explícita, matando de fome e doenças decorrentes da desnutrição milhões de pessoas e colocando outros tantos abaixo da linha da pobreza, fazendo crescer assustadoramente a legião de desempregados, de pessoas nas ruas, com verdadeiras hordas, cada vez maiores de meninas de rua. Atualmente, o Brasil morre de fome 1.600 crianças por dia, naquela época, imagina agora. 6. Pratica-se um controle de natalidade desumano, esterilizando moças pobres em pleno período de atividade reprodutiva, diminuindo com isso o número de brasileiros que poderiam lutar pela sua pátria com a desculpa esfarrapada de que assim diminuirá o número de meninos de rua. Métodos contraceptivos, né? Mas é o caso mais do lado de esterilização mesmo. 7. Destrói-se pouco a pouco a noção de patriotismo. Desmoraliza-se o hino nacional, a bandeira nacional e tudo aquilo que pode representar um sentimento de amor à pátria. Os meios de comunicação propositadamente vão jogando na lama a língua pátria. Com a língua, como a língua é o maior patrimônio de um povo, desrespeitá-la é desrespeitar a própria nacionalidade. 8. Infiltram-se no cenário político e nos meios de comunicação personagens em defesa da discriminação ou da discriminação das drogas, proporcionando com isso na juventude uma falsa ideia de normalidade quanto ao seu uso. Ele era contra a maconha, né? A maconha produz dependência química, ele diz. 9. Lançam-se os cidadãos um contra o outro, classe contra classe, patrão contra empregado. Cria-se assim um descontentamento geral, fazendo crescer a desconfiança e o ódio entre as pessoas, desaparecendo com isso a harmonia da vida social. 10. Desvalorizam-se passo a passo todas as formas de trabalho produtivo, estimulam-se todos os tipos de especulação, levando progressivamente a nação à ruína. É o culto do bezerro de ouro. Conclusão? Com a nação esfacelada, ninguém mais acreditando no trabalho, no governo, na família, na igreja, em coisa alguma, destruídas a noção de patriotismo e a autoestima, finalmente com o povo todo convencido de que o Estado não serve para nada, que está falido, que não deve se meter em coisa alguma, que deve ser o menor possível o Estado mínimo que o MBLD é... vangloria, está justificado a partir daí o festival de privatizações das nossas estatais, de entrega do patrimônio nacional. E todo o formidável patrimônio público construído após décadas de sofrimento vai se transferindo para uma minoria privilegiada de representantes legítimos do sistema financeiro internacional, os donos do mundo. É o fim da pátria, porque não existe pátria sem patrimônio. Todo o dinheiro até hoje arrecadado das privatizações já feitas, Excelsa, Usiminas, Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, Light, antiga Light, etc, 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 foi usado só para pagar juros. E com a privatização do Vale do Rio Doce, o dinheiro que constou oficialmente como pagamento para aquisição do controle não seria suficiente para pagar sequer dois meses de juros. Caralho, mano, dois meses de juros pagaram com a porra da privatização da Vale do Rio Doce. Somente juros. É um verdadeiro assalto à nação, feito às claras e com a imprensa toda batendo palmas. Então, não há saída, doutor Enéas. Claro que há saída. É só o Estado assumir o seu verdadeiro papel, assumir a sua responsabilidade através de um governo forte, nacionalista, interventor, voltado para os interesses do povo brasileiro, de todo o povo brasileiro. É ter coragem para romper definitivamente com o sistema financeiro internacional. É o que no caso é uma analogia de agora. O Irã faz querer poder vender suas coisas com seu próprio dinheiro e não atrelado ao dólar. A farsa do real. Que notícia, não temos mais inflação. Outra grande piada. Seria bom se fosse verdade. Doutor Enéas, como é que eles estão conseguindo manter a inflação em níveis tão baixos naquela época? A inflação é um processo em que os preços vão aumentando progressivamente em função de diversos fatores. No Brasil, como dois terços da população vivem numa economia de subsistência, é completamente falsa a tese de que a inflação brasileira é uma inflação de demanda, de consumo. A inflação brasileira é uma inflação de custos. Como no custo final de um produto estão sempre embutidos os impostos e as taxas de juros, é teoricamente impossível acabar com a inflação mantendo-se tão elevados os impostos e tão gigantescas as taxas de juros. Qual foi então o milagre do plano real, doutor Enéas? Que projeto maquiavélico, diabólico, foi esse que, sem mexer nas verdadeiras razões da inflação, taxas de juros e impostos elevadíssimos, está conseguindo mantê-la em níveis próximos de 1% ao mês? O governo, num passe de mágica, fez o real valer mais do que o dólar, diminuiu as tarifas de importação, com o dólar barato e tarifas baixas, inundou-se o mercado com produtos importados, com verdadeiras quinquilharias. A indústria nacional Amazonas, produzidas no polo industrial de Amazonas, a indústria nacional foi obrigada a manter os preços baixos para poder concorrer com os preços dos produtos importados. Se os custos das empresas tivessem sido repassados para os produtos, elas perderiam o mercado cheio de importados. E assim começou o processo, o câmbio puxando a inflação para baixo. Inflação, câmbio, Houve uma perda salarial desde o momento da instalação do plano real, avaliada em torno de 30%, na virada do URV para o real. Não havendo aumento de salários, entrou em cena o segundo elemento puxando a inflação para baixo. Com as taxas de juros mantidas no alto, ficou quase impossível para os agricultores o pagamento dos empréstimos contraídos. Lembram da carreata à Brasília? Mas, se os agricultores repassassem os custos para os produtos agrícolas, perderia o mercado, porque o governo também importou alimentos, baixando as tarifas para nível daquelas da Argentina. Aqui no caso atual, importando carne, aumentando para mais ainda. Carai, qual que era o pior então? Naquela época ou agora? Putz aqui, então entrou no cenário o terceiro elemento puxando a inflação para baixo. Os preços agrícolas baixaram, porque senão seria impossível para os agricultores venderem seus produtos. Inflação, câmbio, salários, agricultura, tudo pá, casa do caralho. O governo não tocou nem de leve nos impostos e no ponto nevrálgico as taxas de juros. Falava muito nevrálgico, né? Ele era cardiologista, né? Cardiologista ou não? Fazia ou não? Nevrálgico, nevrálgico. As taxas de juros. A questão crucial da inflação brasileira, escondida pela imprensa, é a alta taxa de juros com que se pagam os títulos da dívida imobiliária ou mobiliária. Por exemplo, em 1996 pagou-se de juros a cifra espantosa de 23,6 bilhões de dólares. São cerca de 2 bilhões de dólares por mês. 66 milhões de dólares por dia. 2,7 milhões de dólares por hora. Estes números são astronômicos. Se o senhor ganha 300 reais naquela época, se o senhor ganha 300 reais por mês, bem mais que um salário mínimo naquela instância, o senhor precisaria trabalhar apenas 750 anos. Quase mil anos para ganhar o que o Brasil paga em uma hora de juros. Somente juros. Aí vem o governo e diz que tem que privatizar as estatais para diminuir a dívida interna. Acontece que já se venderam inúmeras estatais. Inúmeras. Incluindo-se dois gigantes. A Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, e os eminas. E a dívida interna vem crescendo. Veja então. A dívida interna era em 94, cerca de 50 bilhões de dólares. Agora em 97, cerca de 180 bilhões de dólares. E agora então 2020? Quase irreversível. Irreversível. Com toda essa polarização do caralho. Dos quais 60 bilhões foram transformados em dívida junto a bancos estrangeiros, passando a constituir uma parte da dívida externa. Estados Unidos do Brasil. Do que adiantou vender as estatais? Venderam a Excelsa, no Espírito Santo, por 250 milhões de dólares, que serviram para pagar 3 a 4 dias de juros. Vejam bem, só juros. Venderam também o Vale do Rio Doce, detentora de um patrimônio incalculável, dona do subsolo mais rico do planeta. venderam o seu controle por 3,338 bilhões de dólares, o que não deu para pagar dois meses de juros. Na realidade, os 3,338 bilhões de dólares nem chegaram a entrar na conta. Estão vendendo, entregando, dando de mão beijada toda a riqueza que é de nossos filhos, dos nossos netos. E a dívida só vai aumentando. Hoje ultrapassa 180 bilhões de dólares. Quer dizer, 96 era 180 bilhões de dólares. Vou pesquisar isso logo menos para ver qual que está hoje. Se é que tem essa informação, né? Se não está oculta. O plano diabólico conseguiu também quebrar os bancos estaduais. E lá vão o Banerj, Banespa, nossa, Banespa eu lembro, hein? Banespa era da minha época, criança, hein? Banespa, Banespa. E outros que não conseguem pagar os juros. Sempre os juros. Querem privatizar até a Previdência. Nossa, naquela época ele já falava disso, mano. Querem privatizar até a Previdência. Caralho! Dizendo que ela dá prejuízo. Mas isso também é mentira! Já disse ele, nos últimos 10 anos a Previdência só deu prejuízo duas vezes. Em 1984. Em 1988. Nossa, a primeira Constituição do Brasil. é uma estrutura altamente lucrativa e por isso eles querem privatizá-la. É apenas mais um lugar para onde o povo quer estender mais um de seus tentáculos. Vale do Rio Doce, Excelsa, bancos estaduais, Petrobras já conseguiram também, CSN faz tempo, Osiminas, Previdência já era, Correios. Correios vai se tornar logo menos o quê? Tô vendo muito carro passando aí, não, mas Correio não. é de FedEx. FedEx é norte-americana também. Você vai ver, FedEx vai tomar a parte dos Correios, logo menos. Eles dizem que as taxas de juros têm que ser mantidas altas para atrair capitais, porque existe um déficit público. mas não dizem que só existe déficit público por causa do pagamento das altas taxas de juros. É o cachorro correndo atrás do seu próprio rabo. Baixando-se as taxas de juros, baixando-se o serviço da dívida, não há déficit. Mas isso a imprensa não comenta. Até quando a agricultura vai aguentar? Até onde as diversas classes trabalhadoras vão suportar as perdas salariais? A energia era a favor das classes trabalhadoras, ao contrário do Bolsonaro. O Bolsonaro serve... Está na cara, né? Norte-americano. Então... Até que nível vão fazer descer a atividade industrial? Quantos milhões a mais de pessoas estarão desempregadas? Já são mais de 10 milhões. 96, agora é 12, né? E o senhor comerciante até quando vai aguentar? O senhor que ganha um salário mínimo, que ganhou sempre apenas para comer, comendo mal, o senhor que é capaz até de jurar que está tudo bem. Porque o seu dinheiro, que se volatizava antes do plano, aparentemente agora rende na sua mão. Rendia, né? Naquela época. Isso é verdade. Mas o que o senhor não sabe, porque eles não deixam o senhor saber, é que a situação atual está sendo artificialmente mantida. Mais à frente, o plano vai estourar. A bola vai explodir. Com certeza. Mais dias, menos dias. não dá para precisar em que momento isso vai ocorrer. Eles já quebraram a agricultura, criaram uma inadimplência monstruosa, levando ao nível absurdo os títulos protestados e as concordatas e as falências. Não por culpa dos devedores, mas pela impossibilidade absoluta de quem trabalha, de quem produz. concorrer com a agiotagem institucionalizada pelo governo e aplaudida pela imprensa. O plano é destruidor, cínico e desumano. Destruidor porque está deteriorando toda a atividade produtiva do país. Cínico porque se apresenta como a salvação quando na verdade está levando o nosso povo ao abismo. desumano porque a semelhança do que estão fazendo com a Argentina naquela época fizeram, com o México e toda a América Latina fez crescer em todos os cidadãos a falta de confiança no trabalho, no governo, nas pessoas e no futuro da nação. Esta é a verdade sobre o plano real. O futuro Com energia, determinação e ordem e disciplina seremos a nação mais próspera do planeta. Nada se move ou se transforma no mundo sem energia. Energia é tudo aquilo que é capaz de produzir trabalho. Toda a história das civilizações pode ser escrita a partir das formas de energia que em cada época foram utilizadas. Nos estertores do século XX, o mundo assiste à exaustão das formas energéticas fósseis, o petróleo, que moveram o mundo nos últimos 100 anos. A chegada do terceiro milênio, o homem volta para o mundo em busca de uma forma de energia limpa, elétrica, eólica e tudo, e renovável, que possa ser utilizada em grande escala para dar continuidade à nossa civilização. O Brasil detém no planeta uma situação ímpar em todos os sentidos e privilegiada. Possui a maior quantidade de água doce do mundo, fundamental para a captação de energia solar em seu armazenamento sob a forma de biomassa. Recebe energia solar durante o ano inteiro. Um dia de sol sobre o território brasileiro equivale à energia produzida em 24 horas por 120 usinas hidrelétricas, no qual a gente pagamos, do porte de Itaipu, que é a maior do mundo. Graças a essa fantástica incidência de energia solar, só possível nos trópicos como o continente brasileiro dispõe de uma riqueza vegetal inigualável. Contém óleos vegetais, celulose, açúcares, amido, etc., que poderão gerar formas energéticas capazes de satisfazer com vantagens todos os derivados do petróleo, podendo com isso prover praticamente todas as necessidades mundiais de combustíveis sólidos, líquidos e gasosos, assim como de eletricidade, por tempo ilimitado. se assim o quisesse. Esta é a razão fundamental porque o Brasil é tão importante para os donos do mundo. E é por isso que eles estão tentando destruir o povo brasileiro, legítimo dono do seu território, pondo um contra o outro. Entretanto, dentre todas as riquezas que este documento mostrou, a maior de todas é o homem brasileiro. O Brasil está entre os maiores mercados potenciais do planeta, com cerca de 70% de sua população afastada do consumo, vivendo numa economia que é, na melhor das hipóteses, de pura subsistência. Cumpre e dar a essa nossa gente as condições de vida que implicam o pleno emprego, participando ativamente da produção e do consumo, criando-se uma economia pujante, poderosa, autossuficiente, que tornará o Brasil a mais justa e mais generosa e a maior civilização do terceiro milênio. Manifesto do PRONA 6 de abril de 1989 O desaparecimento da autoridade Nós, brasileiros de todas as partes, de todas as raças, de todos os credos, de todas as classes, insatisfeitos, preocupados e possuídos de absoluta desesperança com o quadro político vigente, ciente de que as organizações políticas atuais não correspondem aos anseios do povo como um todo, decidimos fundar o partido de reedificação da ordem nacional, o PRONA, sem nenhum vínculo com qualquer organização já existente. O Brasil vive em nosso tempo um momento crucial de sua história como nação, talvez o pior. Eita, meu caro, Enés deve estar sacudindo nos... Onde que aqui esteja, hein, mano? Puta que pariu, maluco. Talvez o pior se a análise for feita em termos de alguns parâmetros como economia, educação e saúde. Esmagando ou esmagado pela pressão de seus credores internacionais, assolado por crises internas, o país vem mergulhando nas últimas décadas em um processo de indefinição política, onde é notória a ausência de autoridade em tudo aquilo que se faz ou se planeja fazer. Da ação centralizadora, das décadas de 60 e 70, que esmagava o livre pensamento e silenciava as vozes de oposição, chegou-se num processo dialético. A sua antítese, a não autoridade, a não decisão, a não realização, a inação, a quase anarquia. O país está à beira do caos. A ação de qualquer grupamento social, de uma escola, de um hospital, de uma empresa, enfim, de qualquer organização dentro da sociedade, é, em última análise, o reflexo do que se passa no vértice da pirâmide social, ou seja, no governo. O que se passa aqui nas ruas é o que está lá dentro. Todo poder existe para ser efetivamente exercido. E convivemos, todos nós, neste país, com uma absoluta crise de autoridade. Diante dos acontecimentos que têm chocado a nação nos últimos tempos, alguns até com repercussão internacional, todos divulgados à farta pela imprensa, preocupam-se e não se encontram os responsáveis diretos pelos fatos. A responsabilidade se dilui, como está diluída a autoridade. É fundamental que seja restaurada a autoridade em todos os níveis da ação pública e com ela a responsabilidade. Não existe autoridade sem responsabilidade. A existência de uma implica a outra. Caralho, também se ele chegasse ao poder ia ter também foda, hein? Eita porra! A desordem. Imbricado no desaparecimento das diversas formas de autoridade e dele decorrente, veio diminuindo para e passo o respeito à lei e crescendo a desordem que se sobrepôs pouco a pouco às leis vigentes. Leis a muitas. Leis a muitas. Várias. Trocentas. Simplesmente elas não são cumpridas. Como o desrespeito à lei, instalou-se a desordem, tornando-se impossível a ausência de ordem. O desenvolvimento de qualquer atividade produtiva, a inépcia administrativa, a desídia do cumprimento das obrigações, a incúria da realização de qualquer tarefa, prende-se necessariamente ao desaparecimento do binômio. Binômio. Autoridade e ordem. A desordem tornou-se a regra do país. Na escala mais alta a mais baixa. Desordem política, desordem administrativa, desordem econômica financeira, desordem moral. O estado de absoluta desordem que o país se encontra, bem como o mau exemplo que chega à sociedade vindo do poder constituído, estimulam o que de pior existe no ser humano. A ganância, a corrupção, a necessidade de ganho fácil, a desonestidade, criando uma sociedade onde imperam o ódio, a violência, a desconfiança, a não cooperação. Enfim, criando não apenas uma sociedade onde existe a natural luta de classes, mas isto sim, um bando desordenado, onde cada um desesperadamente decide lutar pelos seus próprios interesses numa corrida desenfreada, de salve-se quem puder, um lutando contra o outro, sem nenhuma perspectiva, sem nada ser divisado no horizonte, uma vez que tudo aponta numa direção só, de uma desordem maior. A crise não é apenas de um extrato da sociedade, não é crise dos operários, não é crise dos bancários, não é crise dos comerciantes, não é crise dos industriários, não é dos secretariários, securitários, não é crise dos professores, não é crise dos médicos, dos estudantes, dos engenheiros, não é crise dos empresários, é uma crise de toda a sociedade. A sociedade brasileira está doente, padece de um quadro de atetose, expressão que traduz em linguagem médica uma certa forma de incoordenação motora. Os diversos segmentos da sociedade desarticulados debatem-se em paroxismos espamódicos, espasmódicos, cada um tentando sobreviver ao verdadeiro estado de choque em que se encontra a nação. Do jeito em que estamos, como um navio sem rumo, soprando pelos ventos do neoliberalismo econômico, cada um entregue a sua própria sorte, não chegaremos à porra de lugar nenhum, a não ser que a sociedade como um todo se una em torno de uma ideia central para que possamos emergir do fundo do oceano de inópia cultural, em que todos nós estamos mergulhados no mesmo barco para uma situação de ordem com justiça social, ordem que não será eterna, porém que, ao concluir o seu ciclo, nos deixará em um patamar mais elevado na condição humana. Mensagem de esforço deve ser feito neste momento em prol da unidade e da salvação nacional. É hora de unir, não de desunir, nem esquerda, nem direita. Vamos nos unir, todos nós, cidadãos comuns da nossa terra, que estivemos até agora observando a história. Vamos nós mesmos fazer a nossa história. Vamos unir, portanto, rua com rua, bairro com bairro, cidade com cidade, estado com estado, todos falando a mesma língua, a língua de uma grande nação próspera e rica, que será a maior nação do mundo do século XXI. É preciso mudar toda a concepção política atual e fim, a fim de que se possa revigorar, fortalecer, engrandecer e salvar nossa pátria. Quem é do prona carrega o Brasil no peito.